ou pode ser alguma que você não estava mas que você presenciou você viu a cena assim que você morreu de rir ele dando a bronca em alguém alguma coisa assim eu vi uma que foi essa foi engraçada não vou falar nome o cara lutou lá na academia lutou aí perdeu morreu no gás, perdeu aí eu lembro que era até uma luta casada, aí ele saiu aí o cara estava saindo com a esposa assim aí o Carso ele passou pelo Carso ele está vendo, está vendo só quer saber do escudo do Flamengo a gente já sabe o que é e na frente da esposa do cara era enrolado, era complicado tiveram vários outros que eu me esqueci também eu lembro que teve uma essa eu também vi também a gente nos Estados Unidos a época que a gente passou lá caramba, até mendigo fala inglês porra a gente morria de rir com as pérolas do Carso é é a gente morria de rir é a gente morria de rir a gente morria de rir a gente morria de rir Obrigado.